Caralho. Não, mas dá pra ver que vocês são brother mesmo. Ah, eu gosto do Igor. Senão eu não ia ter como aturar ele todo dia aí, né? É, eu sou chatão. Mas o monarca é pior quando ele bebe. Ainda bem que eu não vi ele bêbado. É mesmo. Puta, que bêbado que você é no rolê. O bêbado que é agressivo, fica derrubando os caras. Não, ele é o super sincero master de todos os tempos. Conselheiro coaching. Que fala... É. Meu irmão, na boa, o que você tá fazendo com a tua vida não tá legal. É exatamente isso. Posso te falar um negócio? Você tá viajando, você não dá atenção pra tua família. Ficar mandando recado pro Rafa Moreira, pro Nando Moura, tá ligado? Fica, bebaça. Cara, o negócio não é mais esse. Pra que brigar por política? O Bolsonaro não tem nada a ver. Cara, sabe o que a gente precisa fazer? Criar uma ONG. Tipo, esses pôr... É isso, né? Vamos ajudar o Brasil, cara. Mas eu sou um bêbado legal, não é tão chato assim. É legal, Jean? A controvérsia. Ah, ele é tão lindo. Mas é uma... Bêbado, você faz muita merda. Como que você é bêbado? Eu fico muito rico, cara. Tipo, quero pagar uma massa. Sou ricaço, velho. Não, fudeu aqui o camarote. Vou pagar aqui o restaurante. Caralho. Fecha o restaurante. Puta, não deixo ninguém. Fico com essa síndrome de rei do camarote pra caralho. Tem uns caras assim, amigo meu. Pior assim, acho que o Bola é mais ainda do que eu. Mas eu tinha uma coisa mais foda de querer entrar em lugares. Também por causa de impostor. Então, por exemplo, a informatura da Universidade Unicastelo, dos meus amigos. Eu entrava por trás da banda. Falei só um minuto, já volto. Aí entrava, ficava com o beco em boca. Eu ficava, tipo, rendendo umas porras. Caralho. Não precisa, sabe? Caralho. Não, não. Não, isso é legal. Pra galera é engraçado. Mas tem aquelas... Sabe aquelas bandas de... Eu perguntava, do you wanna dance? Eu tô do lado, cara. No palco. Fazendo o coreografo. Caralho. Atrás. Faço discurso. Homenageio uns caras que eu nem conheço. Ei, Valtão. Valtão. Faço musiquinha. E é uma merda, cara. Parece divertido. Bêbado de Silvio Santos. E se eu imitar o Silvio Santos, eu fico horas. É muito insuportável. Fico três horas. Aí vou tomar mais uma. Se eu imito o Silvio Bêbado, é tipo três horas de Silvio Santos. Você entra no personagem. Nossa senhora. Aí já entra no modo ricão, que o Silvio também é. Também, né? Já compõe o personagem. Caralho, que merda. Não, o Monaco, ele fala uns bagulhos pros outros assim, que às vezes fica assim, caralho, cara. Não. Não era pra falar. Não, não, não. Não fala assim, cara. Não fala isso, cara. Não fala isso, você tá bêbado. Mas tem uns caras que ficam amorosos, tipo, meio gay também, né? Fica pegando, abraçando, dando beijo. Não, eu não sou dessa, de pegar, não. Não? De pegar eu não sou mesmo, não. Não, não é. Mas é chatão. É, tipo, chatão do quê? De ficar dando conselho, né? Eu falo, eu sou muito sincero. Não me importo muito. Eu não tenho muito filtros, normalmente. Mas quando eu tô bêbado, eu realmente não tenho nenhum filtro, entendeu? É que bêbado, você vive coisas que você não consegue. Ele encosta assim nos lugares e manda real pros outros, de um jeito que tu fica, caralho, Mas é uma porra... De constrange todo mundo, tá ligado? Ah. Mas é um bagulho que você guarda e quer, tipo, aconselhar o cara? Não, cara. Me fala aí, vai, velho. Fala aí. É só minha opinião, tá ligado? Tipo, tá rolando aí, vem um pensamento na minha mente. Se o cara vacilou, foi meio cuzão numa situação, você chega pro cara e joga a real assim, meio constrangedora. É, mas ele fala na maior que se foda. E todo mundo fica constrangido, menos ele. Todo mundo abaixa a cabeça e fala, mano, o que ele tá falando isso agora? Não é agora. E ele vai embora, não lembra, porque ele tava bêbado, e no dia seguinte fica uma puta situação de merda e fala, mano, o que eu falei? Eu não falei nada. Puta viagem. Cara, é isso. Eu te entendo. Ele é exatamente isso, cara. Tô matando bem vocês. Já fez muito isso, não? Já fiz pra caralho, cara. Eu não disse... Assim, eu já puxei vários amigos na sinceridade bêbada, eu fico muito corajoso também pra falar as paradas. E fico muito sem noção. Eu lembrei um negócio muito avulso. Eu, na minha auge de moleque piranha, agora novamente é num relacionamento muito sério, mas fui num rolê que era... Um pai de uma amiga minha da faculdade era dono de um boteco, de uma cachaçaria. Beleza. Cheguei na casa dela, ela quis me apresentar uma amiga. Falei, ah, tinha bebida pra caralho, né? Tinha pinga, vodka, uís. Tinha uma cachaçaria. E ela meio que preparou a situação pra eu ficar com a amiga dela. Que da hora, melhor amiga. Essa história é bem aleatória, mas vamos chegando lá. Aí, cara, comecei a beber, comei uma pizza com a mina. Fiquei muito retardado. Então, esse é o meu problema. Eu preciso beber, eu não tenho esse limite. Eu sempre vou queimar a larga. Você falou, ah, vamos beber no Reveillon. Eu dou PT, vomito, as pessoas pulam em cima de mim. Eu erro. E aí fui ficando muito louco. Mas sério. Sabe quando você tá muito louco e concentrado? Eu falei, tinha comido uma pizza, assim. Que é sempre bom pra dar aquela segurada. Minha amiga vazou e deixou eu com a amiga dela já no esquema. Falei, cara, beleza. Acho que agora tá tranquilo. Sou eu e ela aqui, vou começar. Tinha um sofazinho, um espelho. E aí, cara, eu comecei a beijar a mina. Eu falei, puta, tá meio estranho, né? Cara, que que eu tô dando um beijo? Tá meio esquisito a boca dela. Quando eu olhei no reflexo do espelho, eu tava lambendo a orelha da mina meia hora, assim. Tipo, e ela tava meio, tipo, não entendo. A gente se deu alguns beijos, mas eu tava tão bêbado que eu fiquei achando que a boca era a orelha. Cara, tu passou dos limites. Mas muito. Calma, não terminou. Não terminou. Porra. Aí, beleza. Já ficou um clima meio, tipo, beleza. A gente voltou a se beijar na boca e tava tudo bem. O que que tu falou aí? Ih, caralho. Eu pensei assim, cara, eu estou muito louco. Sabe quando você vai no banheiro, você se olha no espelho, você não vê seu próprio reflexo? Você fica assim, tipo, olhando uma perda. Caralho, eu tô muito bêbado. Caralho, agora eu percebi que eu tô bebaço, velho. Aí, eu sentei com a mina e falei, só um minutinho que eu já volto. Meu cálculo era ir no banheiro, sei lá, e dar uma vomitada lá embaixo. Eu tava passando mal. Entendi. Falei, só um minuto que eu já volto. Eu entrei no elevador. Ela falou assim, aonde você vai? Eu entrei no elevador e eu achei que eu tava, sei lá, no segundo andar do prédio. Olhei lá no digital do elevador e a mina ficou, tipo, olhando assim, que esse cara tá entrando no elevador. Eu falei, eu já volto. E eu entrei no elevador. Eu falei, dois, dois, onze, dez. Puta, eu tô no dez, fodeu. GORFEI no elevador inteiro da casa da minha amiga. Abri a porta do elevador, o porteiro chegou, o GORFEI e fui embora como se nada tivesse acontecido. Melhorou depois do GORFAR? Qual que é o final dessa história? Não faltou. Qual que é o final dessa história? Um belo dia eu saí com um boné. Eu roubei o boné que tava com ela. Sem perceber porque eu tava louco. Loucão. Pânico, fui fazer uma matéria com o Enéas, que era... Olha que viagem, cara. Desculpa, agora vai bater o bagulho. Fui fazer uma matéria com o Enéas. O Enéas, o Enéas. Meu nome é Enéas. E aí peguei esse boné e falei, ah, vai ficar engraçado o Enéas de boné. E meti o boné no Enéas, na matéria. A matéria foi pro ar, Sabrina, bombou essa matéria. Cara, fiquei com um puta clima de merda porque eu não lembrava que eu tinha pego o boné da mina. Era do irmão dela. E essa mina ligou pro meu brother e falou, esse cara é completamente louco. Ele vomitou no elevador, roubou o boné do meu irmão e deu pro Enéas. Caralho. É isso aí. Então não bebam. É isso. No final das contas... Não bebam, né? Porque vai ter uma história muito foda. E o Enéas, né? E a mina até ficou te esperando lá e tu não voltou nunca mais. Puta cara esquisito, né? O cara tava chupando minha orelha, foi embora. Fechando minha orelha loucamente. O cara tem fetiche na orelha, mano. Ficou conhecido com o cara do fetiche na orelha. Chupa a orelha.